Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre pinhas de amieiro. Assistam! Estas pinhas de amieiro são encontradas no amieiro preto. Amieiro preto que é muito comum na Europa Central, junto a zonas úmidas. Portanto, é mais encontrado junto a lagos, rios, por aí. A forma mais eficaz de apanhar estas pinhas é quando elas apresentam este tom acastanhado e aí estão prontas para ser colhidas. Tirando isso, não vai fazer o devido efeito. Estas pinhas são muito utilizadas tanto na criação de camarões como também para criar os aquários blackwater, que são aqueles aquários com água mais escura, porque estas pinhas libertam muitos taninos. Mais até que as folhas de catapa. Nós, com meia dúzia de pinhas destas, conseguimos deixar um aquário pequeno, claro, muito, muito escuro. Um aquário grande terá de levar mais pinhas, mas é mais fácil de escurecer a água com pinhas de amieiro do que, por exemplo, com folhas de catapa. Mas a nível de tratamentos e tudo mais, é muito bom também para um complemento à folha de catapa. Mas, lá está. Na minha opinião, para tratar fungos e bactérias, a folha de catapa é a melhor e mais eficaz. Eu já tenho um vídeo sobre a folha de catapa, vou deixar o link aqui na descrição, caso haja algum interesse. No caso disto que está aqui, eu gosto bastante de utilizar nos aquários de camarões. Porquê? Porque, para além de ter todos os efeitos fungicidas e bactericidas, tem também a particularidade de servir de alimento. Logo, se a pinha já traz benefícios ao aquário, tanto para os peixes como para os camarões, os camarões servindo-se também desta pinha para se alimentarem, fará também com que o seu sistema imunitário fique mais forte. Isto ajuda também a prevenir a morte de camarões ainda pequenos. Às vezes as pessoas queixam-se um pouco com a morte de camarões, morte prematura dos camarões. E com umas simples pinhas da mieira, às vezes conseguimos resolver o problema. Fica a dica. Muitos de vocês, neste momento, estão-se a perguntar, mas como é que eu vou utilizar as pinhas e que quantidade utilizo de pinhas dentro do aquário? É assim. Para quem ainda não tem experiência e nunca utilizou, o que eu aconselho é, para começar, é pouco, mas para começar, é uma pinha para cada 10 litros de água. Para quê? Para vocês terem uma ideia de qual é a reação, tanto da coloração da água, como também do pH do aquário. Porque estas pinhas têm também a particularidade de reduzir um pouco o pH. É assim, se usarem poucas pinhas, provavelmente nem vão notar, mas se me colocarem bastantes pinhas, o pH vai reduzir. Por isso, vamos evitar aqui um pouco esta situação. Para quem quer as pinhas mais numa questão de prevenção de doenças, no caso prevenção de fungos, e não tanto para escurecer a água, o que eu posso aconselhar é dar uma fervura um minuto. Fervam apenas ali, sensivelmente, um minuto. Para quê? Para elas libertarem ali mais aqueles taninos, ok? Mas não ferver durante muito tempo, porque senão elas vão perder todas as suas capacidades. Fervendo um minuto, perdem um pouco, é lógico, mas não perdem a totalidade das suas capacidades, principalmente fungicidas. No caso, fervem um minuto, aquilo vai libertar um pouco da cor, colocam então no aquário, já vai libertar menos taninos, vai escurecer menos a água, mas vai continuar a ser benéfico para o vosso aquário. Já sabem, principalmente se têm camarões, as pinhas de ameiro podem ser fundamentais para a vossa criação. Aconselho a comprar em sítios fidedignos. Vocês também, pelo aspecto da própria pinha, vão perceber se é de um sítio bom ou não, porque é assim, se uma pinha tiver mau aspecto, eu falo por mim, eu não coloco. Eu até vos dou um exemplo, o que não me falta aqui. São pinhas, estas pinhas vêm da Alemanha, até agora foi o melhor sítio de onde eu mandei vir, mas mesmo assim, há algumas pinhas aqui no meio que vão para o lixo. Quando as pinhas não têm muito bom aspecto, eu não as coloco no aquário, como é lógico. Até porque estamos a falar aqui de criação de camarões, que dá já muito trabalho a selecionar, e muito tempo perdido para chegar àquele camarão com aquela qualidade, e sinceramente não estou para perder tudo só porque não quis deitar uma pinha fora. Não. Quando eu recebo pinhas que não têm bom aspecto, assim como as folhas de catapa, eu deito fora, nem sequer arrisco a utilizar. Por isso vocês, quando comprarem, tenham alguma atenção a quem compram. E se porventura compraram e tinha bom aspecto, o material tinha qualidade, continuem. Mesmo que seja um pouco mais caro que outras pessoas, normalmente é mais caro porque é melhor. Por isso, a qualidade do material que metemos dentro dos aquários, também tem muita influência no nosso sucesso. Espero ter conseguido esclarecer todas as vossas dúvidas sobre as pinhas de ameiro. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, há vídeo novo todas as semanas. Até à próxima!